Olá, aqui é a Joyce e hoje eu tô aqui pra convidar vocês a participarem do Mês de Terror que tá rolando lá no Estante Diagonal. O Mês de Terror já é um projeto que eu e as meninas fazemos lá no blog e esse é o terceiro ano desse projeto. Todos os anos a gente dedica uma semana do mês, então, pra postar só resenhas, críticas e dicas de filmes, livros e séries do gênero terror, horror, suspense e thriller. Então, a gente não se limita muito, assim, a só terror, a só suspense, a gente tenta fazer o mais amplo possível. O objetivo, então, desse vídeo é bem rapidinho, só pra explicar mesmo como vai funcionar esse mês de outubro, que é o mês de Halloween, e pra explicar como é que ganha, então, esses prêmios que vai rolar durante o mês. Vai ter um formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e esse formulário vai ter algumas entradas obrigatórias e só de tu preencher essas entradas, tu já vai estar participando ao prêmio final. Claro que aqueles que mais interagirem, aqueles que mais participarem, vão ter mais chances de ganhar os prêmios. Os dois prêmios finais são dois livros da Dark Side, um deles é Confissões do Crematório e o segundo, eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é a Fábrica de Vespas, também, da Dark Side. Quem participar ao longo de todo o mês vai conseguir ganhar algum desses livros. Porém, durante o mês também vai rolar alguns sorteios surpresas, que eu não vou dizer quando vai acontecer, nem quanto tempo vai durar. Ele pode aparecer como uma resenha premiada, ele pode aparecer no meio de alguma postagem. Então, quem tiver sempre ligado lá no blog vai ter chance também de ganhar esses prêmios extras. Nesse formulário vai ter essas entradas adicionais, que vai ser as postagens diárias que vai acontecer ao longo do mês. Então, quem for lá e comentar nessas postagens vai ganhar pontos extras no sorteio. Então, como eu disse, quem mais participar vai ter mais chances de ganhar, vai ter mais pontos pra ser sorteados quando eu fizer o sorteio, tá? O mês de terror vai acontecer do dia 1º até o dia 31 de outubro e o sorteio vai acontecer dia 2 de novembro. Então, provavelmente, eu vou dar um dia aí a mais pro pessoal colocar o comentário em dia. Eu acho que, basicamente, é isso. Não deixem de participar, vai ser um mês que a gente adora fazer. É o terceiro ano que a gente está fazendo, a gente adora falar sobre esse gênero lá no blog. A gente sempre se empolga, a gente sempre tenta trazer o melhor pra vocês nesse mês. Então, não deixem de participar, compartilhem esse vídeo se vocês quiserem mostrar pros amigos. Isso vai ajudar bastante pra nós. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal, dá um like pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Mais uma vez, não deixem de participar, não deixem de ganhar livros e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!